Manda Top 7 Eu percebo em cada visita Se não gostas de mim, se gostas da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso, um choro no rosto Se vem aqui, minha coisa soube rato Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso, um choro no rosto Se vem aqui, minha coisa soube rato Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Manda Top 7 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sentir quando cê mentir Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo em cada visita Cê não gostas de mim, se gostas da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso, um choro no rosto Se vem aqui, minha coisa soube rato Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso, um choro no rosto Se vem aqui, minha coisa soube rato Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso